Foi por casualidade que nós nos encontramos Nas ruas da cidade, aqui onde moramos Trocamos um sorriso de amor e de ternura E foi um paraíso a nossa aventura Mas veio a realidade, mostrar nosso pecado Nossa felicidade é coisa do passado Guardamos na lembrança as horas de ternura Guardando a esperança de mais uma loucura Ao te dizer adeus, chorei amor E vi nos olhos teus a mesma dor A mágoa que senti me fez sofrer Eu pensarei em ti até morrer Ao te dizer adeus, chorei amor E vi nos olhos teus a mesma dor A mágoa que senti me fez sofrer Eu pensarei em ti até morrer Mas veio a realidade, mostrar nosso pecado Nossa felicidade é coisa do passado Guardamos na lembrança as horas de ternura Guardando a esperança de mais uma loucura Ao te dizer adeus, chorei amor E vi nos olhos teus a mesma dor A mágoa que senti me fez sofrer Eu pensarei em ti até morrer Eu pensarei em ti até morrer S Quest. Já se illustration do passado